E ontem foi realizada a primeira reunião do Comitê de Crise, estabelecido pelo governo para acompanhar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Coordenado pela Casa Civil, o comitê conta com ministérios, empresas públicas e agências reguladoras para atuar na supervisão e monitoramento dos impactos do Covid-19. O Comitê Interministerial, criado para lidar com a crise provocada pelo coronavírus, se reuniu pela primeira vez nesta terça-feira no Palácio do Planalto. No encontro, foi definido como cada área do governo vai tratar do tema. A ideia é minimizar os impactos da pandemia para a população e a economia. Entre as ações estão a compra de kits para o diagnóstico da Covid-19. Também serão chamados mais de 5 mil médicos para reforçar o atendimento nas unidades públicas de saúde. O Ministério da Agricultura vai fazer um acompanhamento preventivo para que não falte alimento para o consumidor. As Agências Nacional de Aviação Civil, de Vigilância Sanitária e de Telecomunicações também vão adotar medidas. A ANAC vai ficar de olho no direito dos consumidores com passagens marcadas. A ANVISA vai reforçar a fiscalização nos portos e aeroportos. E a ANATEL vai adotar medidas junto às operadoras para que não falte conexão ao brasileiro que precisa trabalhar de casa. O momento pede e exige a bem da verdade calma da população, muito cuidado para evitar o contágio e juntos somos mais fortes. As reuniões do Gabinete de Crise vão acontecer todos os dias pela manhã. E para ajudar na prevenção do vírus, os encontros serão por videoconferência. Já as declarações do porta-voz da Presidência da República serão feitas pela internet. São ações que demonstram a nossa preocupação com a preservação da capacidade laboral de todos nós.